Ok, eu vou pegar a última bolsa. Que isso? Que isso, mains? What? Que isso? Tá pegando fogo em tudo? Fala, amigos, quem fala é o Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Bald's Base, Indochish, o End Learner, finalmente lançaram um novo capítulo 2 do versão de Baldi, aonde praticamente um bandido acabou roubando a sua escola enquanto estava todo mundo dormindo, e nesse roubo da escola ele acabou sendo seguido por alguns dos personagens dos amigos da escola do Baldi. Ele é aquele lá que empurra nosso personagem e vários outros acabam seguindo esse bandido e ele acabou indo pra um lugar super diferente e estranho, velho. Vamos ver, vamos acabar descobrindo nesse vídeo quem foi esse bandido e quem está roubando as coisas da escola quando chega a noite, quando tá todo mundo dormindo. Mano, eu tô muito ansioso pra descobrir isso, porque o bandido tá aqui, ele parece muito com o Baldi. Espero que não seja o Baldi, mas bora jogar, mano. Se você é novo no canal, gosta de Baldi Base, gosta de Evil Nun, Grain, Ice Screen e tudo mais, escreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio dia. Mesmo se o YouTube não fica assim, porque ele buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, men, vou dar um start game e bora entrar aqui, velho. Oh! Hello, Baldi! Por que o Baldi tá ali, mano? Tô com medo do que pode acontecer, velho. Ok. Hello! Hello, Baldi! Mano, tá todo mundo aqui, velho. What? Hello! Ah! Entendi! Praticamente, eles acharam uma dimensão onde o bandido tá em... se encontra. Ah lá, velho, procurado. Um milhão de dólares. Caraca, velho, quem será que é esse bandido, mano? Ok, nosso objetivo no game é procurar todos os itens roubados da escola, depois voltar e assim descobrir quem que foi que fez todos esses roubos, velho. Sei lá que lugar é esse, mano. A gente tá numa floresta super insana, mano. Uou! Uou! Que lugar é esse, mano? Hello! Calma, 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 calma! Mano, cadê o Baldi falar nisso, velho? Ele sumiu do mapa. Oh, aqui tem uma bolsa aqui. Ah! Ele roubou os equipamentos da escola, men! What the fuck, mano? Filha da mãe, velho! Ele roubou todos os equipamentos da escola! Como que a gente vai ficar sem esses equipamentos agora? Opa! Filha da mãe, velho! Ele roubou tudo, mano, os equipamentos da escola. Ok, ok. Ele tá sendo procurado pela polícia, então, inclusive, a gente vai encontrar esse bandido, eu acho, em alguma parte desse lugar onde que a gente tá. Ele vai tá, com certeza, porque ele não vai deixar a gente escapar tão facilmente com esses equipamentos que ele roubou, né? Então... Então já podem aguardar, velho. Ah, tem uma... O que é isso aqui? É um bife, mano. Que isso? Que isso? Que isso, mano? O bandido! What the fuck? Mano, o que é isso, velho? Mano, o bandido, Mains! What the fuck, velho? Será que é o Bauri? Parece muito Bauri! Pode ser um Bauri de uma realidade alternativa, talvez? Não sei. Caraca, é muito gigantesca essa escola, mano. Peguei aqui outra coisa, ok. Outro refrigerante aqui. Não sei o que é isso. Ele tá bem rápido, inclusive. Senhor, você pode ir mais devagar se você quiser, tá bom? Caraca, ele tá muito rápido, Mains. Ok, ok. Tem aqui. Cadê ele? Meu Deus, ele tá muito rápido. Calma. Calma. Foi. Cadeado. Vou pegar o cadeado que é muito importante o cadeado, Mains. Ok, temos um refrigerante, um cadeado. não consigo pegar. É do outro lado, eu acho. Calma. Sai! Não, 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 não. Please, please. Eu tenho que tomar cuidado com aquele cara ali, velho. meu Deus. Calma, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Eu acho que não vai dar certo essa ideia, então vamos pra cá. Ai, meu Deus, ele tá mais rápido. Ai! Eu não quero morrer, please. Tranquei, tranquei. Tranquei a porta, acho que ele não consegue passar pela porta, pelo menos isso, e falta apenas uma parada pra gente conseguir escapar, Mains. Não, 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 please, please. Ah, ele vai ter que esperar, Mains, porque eu tranquei a porta. Ele conseguiu passar já, ok. Ok, só falta a gente pra um lugar que é aqui, mano, e eu tô muito sem stamina, vou deixar recuperar um pouco pelo menos. Calma, vamos andar. A última bolsa tá ali, beleza. Só que eu não tenho nada, velho, nada, nada, nada. Não tenho estamina, não tenho nada, Mains. Ok, eu vou pegar a última bolsa. Que isso? Que isso, Mains? What? Que isso? Tá pegando fogo em tudo? Mano, o que aconteceu aqui, velho? Mano, a gente pegou a última mochila e começou a pegar fogo em tudo. What? Mano, a escola inteira pegou fogo, velho, o lugar inteiro, sei lá que lugar, aquele ali é a oficina, sei lá, mano, tudo pegou fogo, velho. Mano, o bauri do mal tocou fogo em tudo, velho. Tô com medo, mano, sem zoeira. Caraca, mano, imagina, você descobre onde o bandido foi, que talvez seja o bauri, outro lado, sei lá, o bauri do mal. E de repente, quando a gente recupera todos os itens, ele prefere tacar fogo no lugar que ele tá morando, em vez de deixar a gente escapar, velho. Que loucura isso, Mains. Que loucura, mano. Ok, eu percebi que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai precisar de estamina e refrigerante pra conseguir fugir. Se a gente não pegar esses dois itens, a gente não vai conseguir fugir por nada. Então é muito importante a gente pegar o item dali, da outra porta e depois correr lá pra outra. Tem a moedinha que eu vou pegar. Ok, eu vou trocar ali pelo refrigerante e vou pegar outra bolsa aqui. Eu não vou gastar estamina agora, porque não tem necessidade. Peguei a aguinha aqui. Eu acho, senhor, que um galãozinho de água desse, uma garrafinha de água, não vai apagar todo esse fogo, não, velho. Olé. Ok, agora eu vou pra cá. calma. Eu acho que por último a gente tem que deixar ali. Mano, o que ferrou a gente pra escapar foi que aquele esfregão ele acabou pegando a gente. Daí a gente ficou muito ferrado pra escapar, velho. Pega a carnota. Agora corre. Só corre, só corre, só corre. Bora, 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 só bora, só bora. Calma, a gente tá com muita estamina. Aqui não tem, tem um aqui no corredor. Peguei, beleza. Tem a moeda que a gente vai trocar pelo refrigerante depois. Entramos aqui, tem uma mochila aqui. Beleza. Tem uma água aqui. Ok. Vou pegar a carne e já vou usar, mens, calma. Usei, peguei outra carne. Mas ele tá muito aqui, velho. Calma, 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 calma. Pega isso daqui. Calma. Ele tá muito mais rápido. Usei. Meu Deus, é do outro lado. Usei, calma. Eu preciso pegar o cadeado de volta, mano, porque é o cadeado que vai salvar a gente. Peguei. Calma. Vou pegar outro refrigerante aqui, né? Calma, deixa ele vir, deixa ele vir. Boa, só vamos. Eu tô muito sem estamina, vocês não têm noção, velho. Calma. Calma, 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 que falta um lugar pra gente pegar ainda, mano. Eu vou tentar recuperar a estamina, velho. Calma. Calma, acho que dá pra correr, velho. Não, 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 por favor. Calma, a gente precisa de estamina, velho. A porta tá trancada, a gente vai pegar o último aqui, a gente vai ganhar estamina, a gente precisa correr. Ah, ele tá muito longe, velho. Eu acho que eu tô fazendo errado, eu acho que eu tenho que juntar a estamina e esperar ele vir pra cá, pra depois a gente conseguir fugir, mano. Porque se a gente trancar aquela outra porta ali, pra depois fugir, a gente tá muito ferrado. Porque ele vai vir aqui com tudo, ó. Não vai dar, mano, não vai dar. Não vai dar pra fugir. Ele tá aqui já, ele tá aqui já, ele tá aqui, não vai dar pra fugir. Ah, que agonia! Deixa eu fugir! Meu Deus, tá tudo pegando fogo, senhor, você não tá entendendo isso? O que 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 ele vai matar com o pé de cabra? Não! Mano, ele não usa uma régua. Não é o Professor Baldi. Mano, ele tá com um pé de cabra na mão. Vocês têm noção disso? Um pé de cabra, velho? Mano, imagina, se o Professor Baldi, ele já dá um... um arreguada em você. Você já desmaia e morre dentro do jogo? Imagina, se você tomar um pé de cabrada, mano, um pé de cabrita ali na cara, mano. Já era, já era praticamente Ok, eu vou voltar lá pra dentro agora E depois que a gente ir lá pra dentro A gente vai tentar fazer tudo certinho A última fase ali, praticamente Eu acho que é onde a gente tem que trancar ele Porque aí fica mais fácil pra gente correr Por quê? Porque se a gente tranca ele antes A gente vai ter que usar a estamina pra correr pro outro lado E tudo mais, e vai dar muito trabalho pra gente Ou o que a gente pode fazer também A gente pega esse Pega esse E quando voltar a gente passa nesse e pega Tá ligado? Aí vai ficar muito mais easy Mais fácil pra gente fazer, mano Eu acho que eu vou fazer isso mesmo A única coisa que eu vou pegar aqui dentro vai ser a carnota Porque a gente vai precisar dela Não vou pegar a bolsa Eu vou deixar essa bolsa por último porque ela fica muito perto da porta Tá ligado? Então vai ajudar demais a gente Calma Vou pegar essa Meu Deus, ele tá ali, cuidado, cuidado Vou pegar aquela bolsa e vou pegar a aguinha Beleza Ok Calma Vou pegar a bolsa aqui Vou pegar uma água Olá, senhor Peguei aqui Vai, me empurra aí Eu tô precisando mesmo ser empurrado Tô sem estamina Tá bom, pode parar já Mano, tá aumentando Ah, eu tô com estamina, velho Isso, me empurra lá na parede, vai Isso, mano Vai rápido É mais fácil pra gente passar Com você me empurrando Ok, eu vou nessa agora Calma O Krox aqui é muito longe Mas o Bauri, ele vem O Bauri não Não sei lá o que é aquilo ali Ele vem pela outra porta principal Então quando a gente pegar aqui A gente já corre, mano Bora Bora, bora, bora Aí, agora vai dar bom, mano Porque a gente Fez certinho agora, velho Vamos, 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 vamos Pega a bolsa aqui Pega a moeda aqui Ok Peguei Tá safe Tá de boa Agora a gente vai vir pra cá Vai ter uma garrafa aqui Tem uma bolsa aqui, né Peguei a bolsa Peguei a garrafa de água Ok Eu acho melhor a gente pegar a carnota primeiro Porque é a carne que vai ajudar a gente Passar o jogo, mano Peguei a carnota Comi Peguei outra aqui Beleza Ok Dá pra gente fazer Ai, que susto, man Você tá maluco? Peguei aqui Ah, levou ele longe Nice Vai dar pra gente fazer muita coisa agora Vai do outro lado Peguei Ok Eu vou comer a carne Vou pegar aqui Eu acho que não vai dar bom, mano Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que pegar o cadeado Beleza Estou com as águas Calma O bauri não tá junto não, né Tá safe Tá maluco? O bauri não tá aqui não, velho Ele deve estar muito longe, inclusive, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui parado, mano Vou ficar aqui parado Que ele vai vir E eu vou jogar ele bem longe Ou também eu posso ficar aqui, ó Cadê o bauri? Será que bugou, mano? Ou ele deve estar muito longe Tô com medo, velho Tô com medo, velho Vou voltar Isso Fica aí Fica aí Fica aí Calma, ele tá vindo Calma Calma Pronto Pronto, agora dá Agora dá Ele vai muito longe, mans Ah, não Ah, não Calma Aumentar a estamina Calma Calma, calma Vai dar bom Vai dar bom Confia Calma Calma Tranquei Bora, 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 bora É só pegar o último e vazar, mano Só isso Peguei, peguei, peguei Meu Deus Vamos, 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 vamos Nossa senhora A floresta inteira tá pegando fogo, velho Tá Ele vai vir muito rápido, velho Ele tá vindo, ele tá vindo Será que vai dar tempo? Ai, que agonia Calma, calma, calma Calma Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Tá, eu acho que vai dar certo Eu acho que vai dar certo Calma Vamos, 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 vamos What the fuck Vamos lá, tamo chegando, tamo chegando This is the police We have you surrounded Nice, men A gente prendeu eles, velho É, é Você achou bonito isso que você fez? É isso aí, mano Vocês foram presos É isso aí, policial Muito bem, mano Muito bem Cadê o outro? Muito bem Muito bem, senhor Você já apareceu em outros jogos Tudo bem Muito obrigado Mano, muito bom Quem será que são esses caras, men? Não sei, mano What the fuck, mano Eles parecem muito com o Baldi Mas, sei lá Eles são uns personagens sombras Eu tenho um refrigerante aqui ainda Uou Tem um helicóptero ali em cima, mano Que final insano, mano Que final insano Na moral, mano Muito bom Mano, muito bom Na moral Olha isso daqui, velho Mano, muito legal isso daqui Na moral, velho Oh Oh, a gente tá na delegacia, men What the fuck Olha aqui, mano O cara que a gente prendeu Era o bandido Mano, ele parece muito o Baldi, mano Mas não é o Baldi É outro personagem Quem souber o nome desse personagem Comenta aí embaixo Pra mim saber Porque eu não sei mesmo Quem que é esse personagem Esse daqui eu sei quem que é Porque esse daqui foi o que matou o Baldi uma vez É o que dirige o ônibus da escola Inclusive Esse daqui Que ele é do mal Também já foi preso E temos aqui O outro ladrão Que ajudava o cara Mano, caraca Que da hora, velho Muito bom Muito bom Seu policial Se não fosse você Eu tava muito morto, velho Muito bom, velho Que da hora, mano Final Nossa, é estourado de luz Que dá na minha cara Por causa do branco, velho Caraca No final Descobrimos Que que aconteceu, mano Muito bom, mano Mano, sem zoeira Muito bom esse game, velho Na moral Baldi é um dos jogos melhores Que eu já vi Porque, mano Eles fazem cada coisa insana Cada mod Cada história Isso que é mais legal E no final A gente acabou não descobrindo muito bem Quem que era O personagem Porque, no caso Não mostrou quem que era esse personagem Só mostrou que era um personagem Que ele roubava as coisas E ia pra outra dimensão No caso Pra quem não sabe O balde é várias dimensões Que você consegue ir pra outros lugares E no final Ele tacou fogo na fábrica, velho Onde que ele morava Pra gente não escapar Só que a gente conseguiu escapar E conseguimos chamar a polícia Pra prender ele Muito insano Esse novo final, velho Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham Gostado Se você é novo no canal Gosta de Bauris Gosta de Volna Grey Nice Scream Jogos de terror Em geral Escreve e ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Aqui a meio dia Mesmo no seu YouTube Não esquece Por causa dele buga Entra na medida Que tem vídeo novo no canal Todos os dias aqui Beleza? Comenta o que vocês acharam do vídeo Comenta o que vocês acharam do jogo Se vocês souberem Quem são esses caras que roubaram a gente Comenta aí embaixo também Pra gente saber, tá? E comenta teorias de vocês sobre o jogo Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e foi E comenta o que vocês acharam do jogo